Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Assim como foi prometido, nós queremos iniciar, a partir de agora, uma nova modalidade de oração da manhã. A oração da manhã com salmo dia. Como será o nosso procedimento? Todos os dias nós vamos selecionar um salmo, muito provavelmente um dos salmos estabelecidos pela igreja na liturgia das horas. E desse salmo, nós vamos tirar a nossa oração da manhã e vamos pedir a Deus a bênção sobre este dia que está começando. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando, talvez pela primeira vez. Seja também muito bem-vindo você que já está acostumado, que todos os dias acompanha a oração da manhã. Pedimos a você que se inscreva no nosso canal. E antes de começarmos, pedimos a você também que não se esqueça de compartilhar com sua família, com seus amigos, para que a palavra de Deus e a bênção do Senhor chegue a um número ainda maior de pessoas. Iniciamos então, com toda fé, a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 84 A nossa salvação está próxima Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra Libertastes os cativos de Jacó Perdoastes os pecados ao vosso povo Encobristes toda a falta cometida Retirastes a ameaça que fizestes Acalmastes o furor de vossa ira É isso que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, ó Deus Todo-Poderoso Que também em relação a nós O Senhor venha nos favorecer O Senhor venha nos libertar De todo cativeiro De toda prisão De toda maldição De tudo aquilo que já no início dessa manhã Possa estar nos perturbando Nos incomodando Possa estar roubando a nossa paz Pedimos ao Senhor que hoje Venha mais uma vez perdoar os nossos pecados Encobrir as nossas faltas E acalmar o furor de vossa ira contra nós Renovai-nos, nosso Deus e Salvador Esquecei a vossa mágoa contra nós Ficareis eternamente irritado Guardareis a vossa ira pelos séculos Não vireis restituir a nossa vida Para que em vós se rejubile o vosso povo Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade Concedei-nos também vossa salvação Como o povo judeu Como o autor dos salmos Nós também queremos pedir ao Senhor, ó Deus Por nós Pela nossa família Pela nossa cidade Pelo nosso país E pelo mundo inteiro Que o Senhor mostre pra nós A vossa bondade E que o Senhor nos conceda Junto com a vossa bondade A vossa salvação Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar A paz para o seu povo e seus amigos Para os que voltam ao Senhor o seu coração Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça olhará dos altos céus O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará suas colheitas A justiça andará na sua frente E a salvação A de seguir os passos seus Cumpre, ó Pai Na vida de cada um de nós Na vida de cada pessoa da nossa família Na vida de todos aqueles Que te buscam com sinceridade Cumpre as promessas Que o Senhor mesmo nos fez Através deste salmo Nos dê tudo o que é bom Tudo aquilo que o Senhor sabe Que é bom para nós Não aquilo que nós achamos que seja bom Mas o que o Senhor sabe Que é bom para nós Dê a nossa terra as suas colheitas Que tudo aquilo, ó Deus Que nós plantarmos possa germinar Que tudo aquilo que nós colocarmos A mão seja abençoado Que a tua justiça ande à nossa frente E que a tua salvação Possa também seguir os nossos passos Que desça sobre cada um de nós Uma bênção Para que nessa manhã As promessas deste salmo Se concretizem na nossa vida Receba, meu irmão, minha irmã A bênção desta manhã Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.